Se tem uma coisa que toda essa treta do Haluka me ensinou é que a gente não pode confiar em ninguém, basicamente, da internet, porque, porra, eu nunca vi uma treta que só tem rato, véi, só tem conspiração, até de conspiração, agente duplo, caos, falsificadas, entendeu? É só isso, mano, é uma batalha pra ver quem mente mais e quem vai sair por cima, mano. Enfim, basicamente, toda essa nova temporada vem com muitos plot twists, mano, aparentemente o Yanni não é um cara tão ruim quanto a gente pensava, aparentemente ele não é tão vilão assim, eu tô aqui pra falar, o Yanni tem sua culpa no cartório, ele se fudeu, eu diria que o que tá acontecendo com ele agora talvez seja uma espécie de karma, eu não sei se toda essa coisa existe, mas parece muito que o karma voltou pra ele, mano. Porque caso você tenha perdido tudo que aconteceu desde a primeira temporada, ele ficou do lado do Haluka, tentou acusar o GL de assédio, agora o plot twist da vez é que o Haluka tá acusando ele de assédio, usando caos falsificadas, botando todo mundo contra ele, então, se isso não é karma, eu realmente não sei o que que é, cara. Mas, de qualquer forma, depois do vídeo do Stott e do Haluka ter abertamente acusado o Yanni de assédio, o Yanni ontem abriu uma live de 6 horas pra meio que desmentir todas essas acusações, pra meio que jogar todas as provas na mesa e eu tenho que falar, cara, ele veio com coisas bombásticas, mano, coisa de louco, mano. Eu acompanhei essa live inteira, levei a noite toda pra assistir, então, tô meio acabado pra fazer esse vídeo, mas eu anotei alguns pontos aqui, quero comentar com vocês bem brevemente. De qualquer forma, pra quem tá acompanhando toda essa treta, sabe que tem uma nova personagem na área, uma tal de Rebecca, que era gente tripla, eu acho, que passava informações do Stott pro Yanni, só que não era informação de verdade do Stott, e sim, ela passava informações do Yanni pro Stott e todo esse tipo de maracutaia, cara. Então, ela meio que era uma pessoa que tava bem nos bastidores disso tudo, mas que mexia muitos pauzinhos, sabe? Ela apareceu no vídeo do Stott também, meio que fez as acusações dela lá também, mas ponto é que essa Rebecca tinha um relacionamento com esse tal de Mulinari, que era meio que, sei lá, um ficante dela, eles se pegaram também nessa viagem do Haluka, não é novidade pra ninguém, eu acho que todo mundo se pegou nessa ida do Haluka pra São Paulo, quem não se pegou, quem não pegou ninguém foi só eu, infelizmente. Mas, de qualquer forma, o que acontece é que, aparentemente, esse Mulinari tinha muitas informações de bastidores, informações bem bombásticas mesmo, que ele soltou junto com o Yanni na live. Enfim, é bem complicado esse relacionamento deles, foi algo bem pesado, chegou a um ponto que, quando a Rebecca viu que esse Mulinari não era mais um amigo dela, entre aspas, começou a acusar o cara de estupro e todo esse tipo de coisa, uma parada bem pesada mesmo, eu não sei, pra tentar calar o cara ou impedir que o cara falasse com o Yanni, porque ele tinha coisas bem comprometedoras mesmo dessa Rebecca e todo o teatro das tesouras que ela tava fazendo por trás, sabe? Eu sei que é bem complicado falar aqui, é bem complicado mesmo, acho que só quem vai entender direitinho isso é quem acompanhou toda a live ontem e todo esse tipo de coisa. Mas, enfim, mano, o ponto desse vídeo é que essa Rebecca, por exemplo, parece ser uma cuzona de marca maior, cara, tipo, uma pessoa que dá uma de agente triplo, eu não sei, não pode ser muito confiável. E eu acho que ela ainda parece mais babaca pra mim, porque ela e o Haluka e o GL forjaram uma cal, de novo, cara, mais uma cal forjada. Essa cal editada tinha aparecido no vídeo do Stott, mas esse mulinari tinha acesso a cal na íntegra, cara. E, assim, é um negócio nojento ver eles forjando toda essa cal, tipo, a mina falando, é, não, não, vamos falar isso aqui, depois a gente corta, hehehehehe. E o GL tava junto em toda essa patacoaba, sabe? Eu vou deixar vocês mesmo, velho. Tá, beleza. A parada, não, caralho, me questiona, Haluka, me questiona, falando, tipo assim, mano, mas e essa fita aí que o, que o Yane falou que... Quero pra mim gravar? Né, tá, acho que tá te mostrando mais o que fazer. Isso, isso, quero pra te gravar, pode ser. Mano, meu chat até bugou, velho. Mano, mas e sobre a questão do Yane ter pedido pra você me gravar, como que foi essa parada? Mano, bugou meu... Mano, basicamente, a primeira vez que eu gravei... O mulinari. Oi, 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 meu... Eles forjaram, eles forjaram essa ligação? Eu te avisei, amigo. Eu tô aqui conversando com o chat ao mesmo tempo, enquanto eu tô reagindo a você aqui, enfim. Meu Deus do céu, velho. Irmão, você não tá percebendo, ela falando, me questiona, me questiona, fala isso, não sei. Volta a cal inteira e se você quiser pontuar comigo, por isso que eu perguntei no começo, quer pontuar essa cal? Que nocheira. Não, não, agora eu quero espetar inteira e depois você fala, você me explica. Tipo assim, mano, mas e essa fita aí que o... Que o Yane falou que... Você quer pra me gravar? Né, tá te... Acho que tá te mostrando como é que tem que fazer. Isso, isso. Que era pra te gravar, pode ser. Ai, que nojo, cara. Mano, mas e sobre a questão do Yane ter pedido pra você me gravar? E aí, tanto que ele até falou mal da sua aparência, falou que te via como Julia e tal. E aí o... E aí o... E aí o... O Jean... O... O cara é... Nós corta, foda-se. Nós corta, nós corta-se. Nossa, que nojo! Cara... Edita aí, editor. Que nojo, cara! Nossa, eu não acredito que você fez isso, mano. Que nojo! Não acredito que você fez isso, mano. Como que o Jean tá nessa, mano? Não acredito que você fez isso, mano. 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 Que susto. Tá, beleza. Agora a parte da liberdade da mão da perna, tá? Nossa! Que não é possível! E outra parada também é que, tipo, ele tava basicamente jogando um contra o outro sempre, né? Então, por exemplo, ele falava mal do Haluka pra mim. Mal de mim pro Haluka. Olha o roteiro, gente! Pelo visto. Mas depois, né? Uma coisa que eu achava bizarra dele, tipo... Que nojo, que nojo! Ele sempre... Ele fala assim, tipo... Rebeca, eu estou te ajudando, tipo... Ah não, fala agora, fala agora, fala agora, fala agora. Fala dessas paradas aí, vamos falar dessas mensagens, porque aí é agora que eu posso inserir. É, eu tava colocando assim, como se a gente já estivesse no papo mesmo. Como é que o Stott se meteu com isso? É, repete de novo essa parte do psiquiatra. Inclusive, ele falou isso pra você também, né? Nos prints que ele mandou e tal. O mais engraçado foi o negócio da Sé, né? Tipo... Ele começou com a história que o Haluka tava na maldade, né? Tipo... A gente não tá gravando, né? Será que o Stott sabe disso? Ele realmente começou com isso aí, tá ligado? Puta, mano! Que da puta, Jean! Que o Haluka... Pô, Jean! Pô, mano! Pô, eu te ajudei, cara! Eu te ajudei! Você apertou minha mão, cara! Como que você faz isso, mano? Por mais que algumas pessoas venham com o argumento de que, ah, eles só podem estar encenando isso aí pra contar melhor tudo que aconteceu na viagem lá do Ian e tal, o problema disso tudo é que eles, querendo ou não, adulteraram o Macau a favor deles mesmo, tá ligado? Parece que, assim, o Haluka tá fazendo escola, né? Porque adulterar a Cal começou com o Haluka, depois eles foram aí, conspiraram tudo contra o Ian e adulteraram essa Cal também e jogaram na internet, cara. Isso, assim, isso descredibiliza muito, tá ligado? Isso é uma coisa de filha da puta fazer isso, cara. Você ir por trás dos panos, adulterar a Cal pra aparecer isso e ler roteirinho aqui, cara, é muito, é muito filha da puta isso, cara. Não tem... você não tem nem noção, velho. Como você pode ver, o Ian ficou bem abalado com toda essa situação, porque, porra, imagina, velho. Você tenta ajudar, por exemplo, o G.A.L., que eu acho que, de coração, ele tentou ajudar o cara e depois o cara vai por trás dos panos, ajuda a adulterar o Macau, tá ligado, pra fuder com sua imagem. Tipo, porra, isso é foda, tá ligado? Não é barra pequena, não. É barra bem pesada mesmo de se aguentar. Aí, Thaís. Ian, você tá vendo? Pera. Eu falei aquele dia em Santa Catarina, que eu ia buscar a verdade por você. Você também, num determinado momento, achou que eu não ia chegar até o final. Mas eu falei pra você que eu ia até o final. Agora, todo mundo sabe como ele também foi com você. Você errou. E você sabe que eu penso sobre isso. Mas agora também não tem mais a dúvida. De qualquer forma, a cada dia que passa, toda essa situação do Haluca só parece piorar. E, sinceramente, acho que agora não tem volta pra ele, cara. Porque eu lembro que alguns dias atrás ele fez um story e ficou todo putinho do pessoal não acreditar nele. Mas, porra, todo dia sai alguma coisa dessa maluca, dessa menina aí adulterando alguma coisa. Então, como em sua consciência a gente vai acreditar nela? Não tem como, cara. Simplesmente não tem como. E eu quero pontuar aqui também que o Yane não é nem um pouco flor que se cheire. Ele também fez as maracutaias. Ele mentiu muito. Falou mal de muita gente. Mas, a esse ponto, se eu pudesse apostar em alguém de quem tá mais perto da verdade, com certeza é o Yane, cara. Não tem como você confiar na Haluca a esse ponto, cara. A Maluca é uma mentirosa compulsiva e adultera tudo, velho. É coisa de filha da... E depois ela fica putinha ainda porque chamam de psicopata, né? Toda essa situação de adulterar a Cal, editar, mandar pro público e depois a gente descobrir que não era bem assim, porra. É nojento, cara. É uma coisa... É filha da putagem. É filha da putagem mesmo. De qualquer forma, eu quero falar um pouco do G.A.L. aqui que também tava junto nessa Cal adulterada e tava lá dando risada. Falando do roteirinho, falando o que que é pra falar. Enfim, cara. Eu acho que o G.A.L. é foda, né, cara? É um cara meio complicado de se lidar. Ele até foi no Twitter e fez o seguinte tweet. Bom, eu realmente não queria ter gravado essa Cal. Nem adianta se justificar. Mereço todo o ódio nisso. Sinceramente, tô cansado. E tipo, muita gente não comprou essa historinha do G.A.L. Tipo, ah, eu não queria ter gravado essa Cal, eu não queria ter adulterado essa Cal. Porque, porra, é foda você ver o cara lá com a Halu, que é a Rebeca, arquitetando toda uma Cal adulterada, tá ligado? Pra foder ainda mais a imagem do Iani. Tá lá dando risada também, mas simplesmente não quis. Que porra é essa, entendeu? O pessoal tá puto mesmo com o G.A.L. Tipo, a mina aqui falou, você não é criança, nem é um adolescente, é um adulto. Assuma a sua postura de adulto. Você quis fazer. Enfim, cara, eu acho que é isso. A gente, em algum ponto, não pode mais passar a mão na cabeça do G.A.L. Porque, ah, ele tem problema, ele tem uma vida difícil, ele é ingênuo. Tipo, porra, eu entendo ele ter problemas mentais, eu entendo ele ser ingênuo. Mas ao ponto de você ir lá, adulterar o Macau com seus comparsos por trás dos panos, isso aí é coisa de filha da puta mesmo, tá ligado? E tipo, não dá pra falar, ai, tem que dar um desconto porque ele tem problemas, porque ele é ingênuo, não. Ele é a porra de um adulto, cara. Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. E quando ele vai e faz isso por trás dos panos, é coisa de filha da puta. E ele tem que ser responsabilizado por isso, tá ligado? Não tem o que fazer, mano. Não adianta passar a mão agora. O cara fez merda, entendeu? O cara fez merda. Ele não é mais vítima nessa história toda. Ele é um cara que tem que ser responsabilizado pelos seus atos, cara. De qualquer forma, toda essa história do Haluk é bem cansativa, cara. Tipo, se você quer acompanhar de perto, você tem que aguentar horas e horas de conteúdo bruto, tá ligado? O cara falando um monte de coisa, um monte de personagem secundário que tu nem sabia que existia. Então, tu tem que ser um cara de paciência pra ver tudo isso, cara. É foda, é foda. E eu acho que toda essa situação ainda tá bem longe de acabar, porque parece que o Yane ainda tem mais coisas sobre o Haluka. O Mulinari que tem essas provas, ele falou que isso ainda nem 10% do que o pessoal, do que ele tem. Então, aparentemente, tem muito mais coisas. Tem um grupinho também de canal de opinião que antigamente a gente tinha lá e também tá entrando no bolo, tá ligado? Então, ainda tem muita coisa a se esclarecer, tem toda a questão do Stott, enfim, enfim. Não quero muito me estender nisso, só queria comentar um pouco sobre essa live do Yane e dar um breve resumo. Não sei se deu pra entender direito, mas de qualquer forma, eu acho que é isso. Sobre o Haluka, que esse ponto é mais um personagem principal, sei lá, mano. O Haluka, ele merece cair no esquecimento, cara. Não dá pra confiar num guri, numa mina dessas, entendeu? Que mente compulsivamente, cara. Se trate, velho, pelo amor de Deus. De qualquer forma, eu acho que é isso. Muito obrigado se você me assistiu até aqui. Deixa sua opinião aí nos comentários. E se você gostou, deixa o like, compartilha. Se inscreve aí no canal também, é isso. Até o próximo vídeo. Fui, até mais. Tchau. Tchau. Tchau.